Sensores Quando você ouve essa palavra, talvez associe com algum tipo de tecnologia do século XXI para facilitar a sua vida. Mas não, sensores são muito mais comuns no dia a dia do que imaginamos. Mas primeiro, o que é sensor? Sensor é um dispositivo que recebe estímulos físicos ou químicos e transforma em outra grandeza. Não entendeu, né? Tá, vamos a um exemplo. Termômetro Quando você coloca um termômetro no corpo, aquela ponta de metal, sabe? Ela é um sensor. Ela serve para receber calor do seu corpo. Dentro dele tem aquele líquido metálico, chamado mercúrio. Esse sensor esquenta e, consequentemente, esquenta o mercúrio, que vai dilatando e subindo na medida que vai dizer qual a sua temperatura de corpo. Isso é um sensor. Ele reage a um estímulo, seja calor, luz, som, pressão, etc. E transforma em outra coisa, como eletricidade, movimento, imagem. Mas de onde tiraram essa ideia? Bom, como quase todas as outras tecnologias, da natureza. Aliás, o seu corpo é um grande sensor. Por exemplo, Quando você come algo, partes da sua língua mandam informações para o seu cérebro, que identificam o sabor e comparam com o arquivo de memórias que você tem sobre os sabores, e diz se você conhece ou não, e se você conhece, qual o sabor é. Vamos ver mais alguns exemplos de sensores famosos. Ratoeira A ratoeira, que todo mundo conhece, ela recebe um estímulo, que é a força, e esse estímulo ativa seu pequeno maquinário, que transforma num violento movimento. Bússola Sua agulha é magnetizada e responde ao norte geográfico da Terra. Ela aponta para esse lado. E ela, presa nesse círculo com a rosa dos ventos, vai indicar qual lado é o norte. E, consequentemente, você vai saber o resto. A câmera A câmera não passa de uma caixa preta com um furo no meio para passar luz. Atrás dela tem um filme com alguns químicos, e esse filme reage à luz que é passada, transformando em uma imagem. Mas se sensor é algo tão comum no dia a dia, por que ele está sempre associado à tecnologia? Ele, de fato, está em várias tecnologias, como sensor de estacionamento, sensor de movimento de videogame, sensor infravermelho para portas automáticas ou luzes automáticas. Mas, na verdade, a grande parte desses sensores não foram inventados recentemente, só foram adaptados para a nova tecnologia. Vejamos. Portas automáticas. Embora pareça algo criado nas últimas décadas, ela foi inventada aproximadamente 50 anos depois de Cristo, em Alexandria. Na invenção original, acendia-se uma fogueira, e embaixo dela havia um grande recipiente com água. A água dele esquentava, vaporizava, era conduzida por tubos para outro recipiente, condensava, e esse recipiente, preso a cordas, pesava, puxando as cordas que puxavam consequentemente as portas. Bem assunto, né? Bom, hoje é um pouco diferente. Nós temos o que chamamos de sensores infravermelhos ativos. Eles ficam um de frente para o outro, mandando ondas infravermelhas, que nós não podemos ver, e a porta fechada. Quando algo interrompe a passagem desse infravermelho, o mecanismo é ativado e faz com que a porta abra. Bem fácil, não é? Agora que você sabe que o sensor não é um bicho de sete cabeças, por que você não constrói um? Tchau, tchau. Tchau, tchau.